Oi meninas, olha eu aqui de novo. Bom meninas, eu vim aqui hoje mostrar pra vocês e dar uma dica de como fazer um lacinho, olha que lindo esse lacinho em tecido, tá? Eu ainda não tinha feito nenhum vídeo aqui mostrando pra fazer um lacinho nesse modelo em tecidos, tá? Aqui ó, eu coloquei pra segurar com o prendedorzinho só pra mostrar pra vocês, porque esse meio aqui vocês podem tá colocando fita de cetim, vocês podem tá fazendo meio de outra cor em tecido, né? Pra destacar, aqui no caso ficaria bacana em fazer um meiozinho em vermelho, certo? Então aqui ó, esse lacinho ficou com uma medida aproximadamente, opa, com 6 centímetros, eu sempre acho que esse tamanho é um tamanho bacana pra tá colocando nos sapatinhos. Caso você queira fazer maior, aí você vai ajustando as medidas do tecido na hora de tá cortando, né? Pra você tá fazendo ele maior, como se fosse pra pôr num laço de cabelo, né? Essas coisas. Aqui ó, eu utilizei um tecido, esse tecido se eu não me engano é o tricoline, né? É um tecido bem fininho, não tem assim elasticidade, né? E acho que o nome dele é tricoline. Então aqui meninas, eu cortei um pedacinho, né? De tecido, passei ele com o ferro pra ele ficar bem certinho, bem ajustado. Então, essa medida que eu vou passar é pra você tá fazendo um laço nesse tamanho aqui, tá? De aproximadamente 6 centímetros. Sempre pego minha régua de cabeça pra baixo, ó. Então aqui ó, ele vai ser um tecido de 13 centímetros, tá? Assim de largura. E a altura, ele vai ter 9 centímetros aproximadamente, tá? Então você cortou o tecido nesse tamanho, você passa ele, né? Pra ele ficar bem retinho. E aqui, como não temos máquina de costura, eu também não tenho, né? Então eu fiz de uma forma pra tá escondendo as bordinhas. Aqui no YouTube já tem vários vídeos ensinando, mas eu vou mostrar a forma que eu fiz, né? Pra vocês aqui que me acompanham aqui no canal. Então, ó, eu utilizei a cola de silicone só pra me auxiliar aqui uns pinguinhos na hora de tá colando, né? Ó, aqui eu faço uma dobra mais ou menos até ao meio do tecido. Caso você não sabe, ó, faz uma dobra assim no meio, né? Essa aqui é a parte maior, ó, de 13 centímetros, tá? Então eu dobrei a parte de 9 pra cá. Faz uma dobra assim no meio só pra você sinalizar. Tá vendo que essa aqui é a parte mais larga, né? Eu vou tá virando ele assim pra mostrar melhor pra vocês e uma melhor forma pra mim trabalhar. Ó, então eu venho e dobro aqui mais ou menos até na risca do meio, tá? Assim. Eu vou querer aqui de largura, é... Vou querer de largura aproximadamente uns 4 centímetros, tá? Então eu vou colocar a régua bem assim na mesa só pra me apoiar. Ó, eu quero mais ou menos uns 4 centímetros. Então eu dobrei aqui e tá na marca inicial que é o zero. Essa parte aqui eu vou dobrar ela aqui também até ter mais ou menos uns 4 centímetros de largura. Ó, de volta, tá vendo? Dobrei. Ficou com a largura de 4 centímetros. Então, eu já sei que aqui está bom. Então aí eu vou pegar a cola de silicone, né? Desce cola. Deixa eu dar uma pausa aqui pra cola descer. Ó, minha cola já desceu. Então eu vou puxar aqui e vou dar um pinguinho aqui, né? Pra... De cola de silicone. Cola aquela pontinha. Vem aqui do outro lado também. Dou um pinguinho de cola. E cola essa outra pontinha, tá? Pra ele não soltar. E aí também eu dou um pinguinho de cola aqui no meio só por segurança. Pra não chegar de soltar, né? E sair da medida que eu quero. Só uns pinguinhos de cola de silicone. Então aqui o tecido já ficou com a largura de aproximadamente 4 centímetros, tá? E aí eu vou pegar a linha e agulha, né? Dar um nozinho aqui na ponta. E vou fazer o quê? Eu vou dobrar o tecido no meio aqui só pra mim marcar e achar o meio aqui na hora de tá costurando. Tá vendo? Ó. Aí se caso você achar que depois quando abrir não vai tá conseguindo enxergar, pega um lápis e dá um risquinho aqui, ó. No meio só pra você se localizar. E você vai fazer o quê? Vai trazer a ponta pra cá igualzinho o laço de fita, quando faz, né? Isso aqui é igualzinho, como se fosse uma fita larga, né? Aí vai dobrar aqui no meio também, assim. Tá? E vai costurar. Ó. Tô segurando aqui, pegar a linha e vai costurar. Eu gosto de fazer pra ficar com três barriguinhas. Então, barriguinhas que eu falo assim, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Uma, aí eu desço aqui, aqui tenho duas, opa, opa, duas, e a terceira barriguinha. Tá vendo, ó? Aí eu gosto de fazer assim, pra ficar um assim bem delicadinho. Se você quiser fazer só com duas barriguinhas, pode, não tem problema. Depois que eu fiz aqui, eu vou enrolar, né? Eu dou umas duas, três voltas, apertando bem. E aí, aqui, ó. Eu arremato aqui no final. Aqui na parte de trás do laço. Aí você pode arrematar do jeito que você achar melhor a sua costura, tá? E é bem fácil de fazer esse laço, né? Eu, como eu gosto de laços pequenos... Se eu for fazer pra pôr numa tiarinha, eu vou fazer nesse tamanho aqui, tá? Eu iria fazer nesse tamanho. Eu gosto de lacinho pequeno, mas tem mãe que gosta de laço grande, né? Isso aí é gostos. Então, aí, ó. Ele já tá pronto aqui, tá vendo? Ó, já tá pronto desse jeito aqui. E aí, nessa parte do meio, você pode colocar tanto o tecido, pra ficar assim, o mesmo tecido. Ou pode estar colocando uma fita de cetim, né? Aqui, no momento, eu não tenho nenhuma fita de cetim. Eu tenho essa branca aqui, que eu vou estar mostrando pra vocês. Só pra vocês verem como é que iria ficar. Assim, né? Com a fita de cetim. Branca, vermelha, verde, a cor que você quiser. Aquela é um pouquinho mais larga. Aqui, ó. Se vocês verem, sobrou demais a tecido, né? Sobrou bastante, porque eu cortei só pra poder segurar aqui. Mas eu vou passar a largura desse tecido aqui do meio pra vocês, caso vocês queiram fazer, né? Então, a largura dele, pra você fazer ele bacana e ficar bonitinho, você vai cortar ele aí, mais ou menos, com aproximadamente uns três centímetros, tá? Uns três centímetros. E aí, você vai dobrar ele, né? Assim, ó. Dobrei ele assim. Aí, você vai escolher aqui a largura de dobrar. Essa minha aqui ficou com aproximadamente uns centímetros, olha. E aí, você vai colocar ele aqui no laço, né? Eu aqui, no caso, eu iria fazer o quê? Passar um pouco de cola de silicone aqui pra tá grudando, né? Ele, e não soltando. Iria passar um pouco de cola de silicone na parte da frente também, pra tá colocando aqui, né? Quando eu chegasse aqui atrás, eu iria passar cola de silicone e colar aqui, né? E quando colar esse daqui também, com cola de silicone. Depois, eu iria pegar a agulha e dar um pontinho aqui na ponta aqui, e um pontinho aqui, só pra ter um pouquinho mais de segurança e não querer soltar, tá? E aí, você pode aplicar onde você quiser. Num sapatinho, vestido, chapéu, laço, aonde você quiser, você pode tá aplicando esse lacinho, tá, meninas? Ó, então, é isso a dica que eu vim mostrar pra vocês. Dica desse lacinho de tecido, tá, meninas? Então, se vocês gostaram da dica, deixa aqui no comentário, pra mim saber, né? Se vocês gostaram da dica do lacinho. E se vocês já fizeram também, pode tá deixando também nos comentários. E quiser postar pra me mostrar, pode tá postando no grupo do Facebook, grupo Aprendendo Crochê com a Arinha Nascimento. Ou marcando aí o nosso perfil do canal, o perfil do Instagram, que é arroba canal.iarinha.nascimento. Tá certo, meninas? Então, um beijão, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!